Vamos inspirar a força através do plexo solar, através de todas as chakras e peça o sol de proteger-se nesse dia. E agora, vou compartilhar mais uma técnica. É mais um presente para as minhas alunas maravilhosas. Nós vamos juntos fazer ritual antigo e slávico para dar força através das respirações. É melhor ficar sem sapatos e sentir o elemento terra. Sinta a sua coluna ereta, desde o cox até o topo da cabeça. Abra seu peito e sinta o seu corpo relaxado. E agora, nós vamos começar a respirações especiais, na inspiração, nós sentamos um pouquinho. E sentimos como energeticamente o nosso cox, o nosso útero está se conectando com a terra. Nós inspiramos para o cox, para o útero. E a atenção toda está no útero. Depois, expiramos. Nós fazemos respirações. Através do nariz. Inspirando com o nariz. Puxando a energia da terra. E expiramos através da boca. E relaxamos. Inspiramos com o nariz. Expiramos com a boca. O segundo nível desse exercício, mas não começa logo, treina. A sua respiração, depois de uma semana de prática, pode contrair os músculos do útero. Na inspiração, contraímos. E na expiração, relaxamos os músculos. Mais uma vez. Contraindo os músculos. Prendendo a respiração para alguns segundos. E, expirando, relaxamos. Vamos fazer juntos. Continuando com essa respiração. Agora, viramos para a direita, primeiro. E depois, à esquerda. Mudando a posição das pernas e dos pés. Todo o apoio na perna. E expira. Depois, inspira através da perna. Através dos canais que existem na perna. A energia vai para a esfera ginecológica, para o útero. Começamos com a posição básica. Inspiramos. Viramos à direita. Expiramos. E expiramos através da perna direita. Inspiramos através da perna direita. Expiramos através do meio. Inspiramos através do meio. Viramos à esquerda e expiramos. Através da perna esquerda. E inspiramos através da perna esquerda. e expiramos através do meio. Vamos continuar fazendo. Concentração no útero. Acumulando energia na sua chacra sexual. Inspiramos e expiramos através dos canais das pernas. Nos concentramos, nos conectamos com a terra, com o elemento terra. Com o nosso corpo físico e pela última vez. E relaxamos. Relaxamos as pernas. Agora colocamos as pernas afastadas na largura dos ombros. Nós inspiramos através da terra, do mesmo jeito. Mas levantamos a energia não para a segunda chacra, mas para a manipura, a chacra do plexo solar. Inspiramos e, através de manipura, nós direcionamos a energia à nossa frente, conectando-se com o sol. Porque o plexo solar é conectado com o sol. É a força de materialização, de manifestação, de capacidade de conseguir resultados nos negócios. Sinta a conexão com o plexo solar. Sinta a conexão com o plexo solar. O fogo e o plexo solar. E na inspiração, nós sentimos a necessidade dessa energia, a necessidade de ter essa energia, de materialização de todos os nossos desejos e ideias. E na inspiração, colocamos na materialização, no plano da terra. Inspiramos, sentindo o paixão dentro de si se aumentando. Inspirando, nós materializamos, manifestamos as ideias no plano material. Inspiramos, sentindo a conexão com o sol. Inspirando, depois de acumular a energia no plexo solar, nós materializamos as ideias no plano físico. Inspirando, expira e expira como o canal, como o rio. Inspiramos, expiramos. Eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Você purifica seu objetivo de todas as dúvidas de falta de autoconsciência. Você aumenta o sol dentro de si pela última vez. Inspiramos para o seu plexo solar, preenchendo o plexo solar com saúde, aumentando a sua energia vital que tem dentro. Isso também ajuda a curar todo o sistema digestivo de todos os problemas que existem. Na sua tela interna, imagina o sol e agora abra os olhos. Muito bem. Esse exercício foi maravilhoso. E vamos subir para o outro nível. Vamos subir para o coração. Tchau. Tchau.